Olá amigos da página da Rádio Tribuna de Iguatu, boa tarde, nesse 28 de março de 2023, registrando para você aqui mais uma cheia no leito do Rio Jaguaribe, no Cardoso 1. Um abraço para você que sempre nos acompanha em todas as nossas transmissões, desde já, obrigada pelo carinho da sua companhia de sempre. No corredor, que é conhecido aqui, o corredor hoje, é conhecido como corredor de aílto, mas que antes era o corredor dos mariô, é aqui ó, peixe aqui à vontade, não é isso, compadre cabaça? Rapaz, muito peixe, graças a Deus, só foi dois arrastos, dois arrastos só. O compadre cabaça, além de humorista, é um grande pescador. Pescador, acho que foi mais pescador. Entendeu meu? O meu está só comandão, vocês é quem estão pescando, né? O pescador é mentiroso. Ah, ele é pescador é mentiroso? E quem está falando é o pai dele. É, todo pescador é mentiroso. Todo pescador é mentiroso, porque esse peixe nós não pegamos aqui não. Olha aqui gente, esse baú está cheio. Esse outro também. Tem gente que fica julgando, que fala assim, que quando o pessoal pega peixe, que o peixe está ovado, que vai vir o Ibama, não sei o que, que a gente foi lá para as queimadas, pegar o peixe já para não morrer. Porque o peixe fica dentro do capim, e esse peixe aqui está ovado. E se ele ficasse no capim, ele ia morrer do mesmo jeito. Então era melhor a gente pegar e aproveitar do que o peixe morrer lá, né? Eu sei. Aí aqui já é ovado, que é o tempo da piracinha, é o que eles falam. Mas se não pegasse, ia morrer dentro do capim. Qualquer maneira. Quer dizer que esse aqui foi lá nas queimadas. A gente veio aqui só para tratar o peixe. Mas é da lagoa de Iguatu? Isso, foi de lá, das queimadas. Mas ela está com bastante água, a lagoa? Não, agora está menos, mas tinha muita água. Só que nós pegamos aqui já para salvar o peixe. Muito bem. Aí vão levar e aproveitar. Olha, aqui tem um pedreiro também. O pedreiro é pescador? Não, não. Sim. Não parece muito não, que eu não posso entrar na água. Está só olhando os meninos. É, tem medo de água. É, Tireniu, daqui da nossa região do Cardoso. Tireniu. Gente, aqui, a margem do rio Jaguariba. As margens do rio Jaguariba, aqui no Cardoso, a gente já não tem mais condições de ver todo o rio. O leite do rio, todo já está completo ali. Quem tem drone, dá para fazer a filmagem através de um drone. Quem não tem, vai no braço mesmo. Aí é que eu vou tentar mostrar aqui para você, na medida do possível. Você que nos acompanha aí pela página da Raio Tribuna de Iguatu e também no nosso canal no YouTube. Ó, depois desse corredor ali é que fica realmente o leite do rio Jaguariba aqui no Cardoso 1. Muita água chegando por aqui. Muita água mesmo nessa tarde. Se registra, está sendo feito nesse momento, através desse vídeo gravado, nessa tarde 28 de março de 2023. Gostaria muito de mostrar o leite do rio para vocês ali, mas infelizmente não tem como chegar até lá. Rio Jaguariba, no Cardoso 1. Oi, que maravilha. É, apreciando as maravilhas de Deus. É, exatamente. Muito bem, gostei de ouvir. Valeu. Olha, neném, ó. Meu Deus, conhecendo o rio Jaguariba, no Cardoso 1. Show de bola. Mas eu vou encerrar, eu vou encerrar mesmo assim. Muito obrigada a você que esteve conosco, nos acompanhando nesse vídeo. Encerrando aqui a nossa transmissão, mais uma vez agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência. E volto a pedir, por favor, não esqueça. Vamos seguir a página da Rádio Tribuna de Iguatú. Você também pode se inscrever no nosso canal, Rádio Tribuna de Iguatú, lá no YouTube, tá bom? Eu agradeço demais o seu apoio, como sempre. Desejo que o Senhor Deus possa nos abençoar grandemente hoje e sempre. Um forte abraço, meu povo. Beijo no coração de cada um.